Boa noite, Catarina. Boa noite. É o primeiro dia aqui no Portugal Fecha? Exatamente. Mas já assististe a algum desfile? Já, já assisti. Agora o último foi o da Catechamara. O que é que achaste? Eu gostei muito. Aliás, é a minha estilista portuguesa preferida. Achei que era um estilo muito masculino, mas misturado com um estilo meio de boneca. Então, gostei muito. Acho que está mesmo fabuloso. É alguma peça que queiras destacar da coleção que viste? Gostei muito das capas. Abertas nas costas e fechadas com os botões. Assim, a dar um estilo também um bocado militar, mas gostei muito. Foi a peça... Acho que também vai ser a peça-chave da próxima estação. Estás ligada à moda? Não, estou na parte de artes visuais. Já tive alguma parte relacionada com a moda, que foi projeto artístico, mas estou a seguir design e comunicação. Mas segues as tendências? Sim, completamente. Como é que definirias o teu estilo? Não sei. Eu tento me inspirar muito no estilo vintage, mas também combinando algumas peças atuais, para não ser um look também completamente retro, que também estamos no ano 2012, não estamos nos anos 60 ou nos anos 40. E acho que é o meu estilo ficar definido assim. Onde é que normalmente compras? Na H&M. Essencialmente na H&M. Já visitaste o Style Athlete de Vila do Conte? Já, já. Gosto muito da loja da Pepe Jeans, principalmente a coleção da Andy Warhol, acho que foi espetacular. E comprei lá uma carteira, mas é mesmo a Pepe Jeans, que eu gosto mais de lá. Muito obrigada. Nada. Boa noite. Boa noite.